Esse primeiro assunto que a gente vai tratar é o seguinte, um vídeo gravado durante um evento na Universidade de Campinas registrou o momento em que um estudante de filosofia da PUC disse que os indígenas deveriam, abre aspas, tirar aquela tanga e estudar a nossa língua, fecha aspas, palavras dele. Esse caso evidentemente virou polêmica e a Dani Brand vai dizer pra gente o que aconteceu depois. Um discurso, né Dani, que deu o que falar. Bom dia. Exatamente, Felipe. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá com a gente, pro nosso time de repórteres aí também posicionados pra levar todas as notícias pro nosso telespectador que chega a partir de agora no primeiro impacto. Repercutiu bastante, tem repercutido e de maneira negativa pra muitas pessoas. Como você bem disse, a gente acompanha agora a imagem, este estudante estava, ô Felipe, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, foi onde essas imagens foram registradas, acontecia ali uma exposição do grupo de estudos de filosofia indígena num evento da Universidade de Campinas, a Unicamp, o evento de portas abertas. E aí, este aluno fala exatamente o seguinte, eu separei o trecho na íntegra e vou falar agora pro nosso telespectador entender exatamente o conteúdo. Abre aspas, eu acho que índio, mas isso no meu ponto de vista, tem que tirar aquela tanga dele e estudar a nossa língua em vez de ficar falando essa língua que ninguém entende. E continua, a maioria das pessoas não estão interessadas em aprender tupi-guarani nem língua nenhuma deles. Fecha aspas. Essa foi a fala deste estudante que foi registrada. E aí a gente percebe que ao final da fala dele, tem uma pessoa que não é filmada que fala o seguinte, amigo, isso que você está falando é violento. Então, esta frase, essa fala deste homem, deste estudante, não pegou bem, então tem sido questionado e pode sim virar um caso de polícia porque um boletim de ocorrência foi registrado. Felipe, o que a gente tem de informação? Até agora, o Instituto de Filosofia, onde essa imagem foi registrada, ressaltou que as falas do participante demonstram preconceito, ignorância, desrespeitam a diversidade de saberes e culturas, expressam e promovem a violência contra os povos indígenas, manifestando um profundo desrespeito aos direitos humanos e incorrendo, sim, no crime de racismo. Então, este rapaz pode sim responder pelo crime de racismo. A gente sabe que preconceito não pode, a gente tem que ter respeito. E aí vale a gente fazer aqui uma reflexão, né, Felipe? Não cabe a gente julgar ou não, vale a gente fazer uma reflexão? A população brasileira é bastante miscigenada, né? Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu e são inúmeras as raças que favorecem para a formação do povo brasileiro. Os principais grupos são os povos indígenas, os africanos, os imigrantes europeus e asiáticos. Então, o povo indígena tem que ser respeitado. Então, a fala deste estudante de filosofia não pegou bem, vem repercutindo de maneira negativa na internet e pode ser, sim, que um boletim de ocorrência seja registrado e ele pode, sim, responder pelo crime de racismo, Felipe. Então, a gente está acompanhando, monitorando esse caso e, claro, que qualquer novidade, eu te chamo com prioridade e a gente atualiza para o nosso telespectador. Eu fico aqui me perguntando, Dani, se a pessoa que disse isso não estava querendo só dar uma causada ali no evento e chamar a atenção para si, porque ainda que ele tivesse alguma opinião controversa ou polêmica, só pelo jeito como ele se exprime, na minha visão aqui, ele não está querendo dialogar ou colocar o seu ponto de vista com ninguém, qualquer que fosse a opinião dele. Ele está querendo mesmo chamar a atenção para si, fazer as pessoas falarem sobre ele. O problema é quando a língua solta da gente cruza a linha do crime, né? E aí agora pode ser que ele tenha que responder na polícia e na justiça pelo que fez. Obrigado, Dani.